Praia dos Padres, em Guarapari, aqui no final das pedras, tem um pedaço de uma ilha deserta ali, linda, 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 tremenda, maravilhosa, olha que cenário, que coisa linda, que capricho, que é isso aqui, só Deus sabe fazer algo tão bonito, né? Muito lindo. Muito lindo, você subindo aqui, dá pras pedras, lá embaixo, uma trilhazinha, que ela faz uma espécie de um ser, sai numa cerca de arame, depois volta nesse sentido e sai lá na ponta da praia, lá das pedras, que tem um pouco de mato, que tem uma profundidade bastante alta, aquelas pedras lá embaixo, né? Muito bonito e um lugar muito tranquilo, uma água bem gelada, muito bonito o local, lindo, 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 lindo. E a água é bem gelada, mas é gostosa, dá pra entrar tranquilo, sem problema. Essas pedras, pra você chegar até elas, é uma aventura, mas você vir aqui, a vontade é de tocar nessas pedras, de subir nelas, tirar fotos, né? E é um lugar maravilhoso, muito, muito bonito, praia dos padres em Guarapari, lindo. Então, não é uma animada? Obrigado.